E falando em saúde, uma ação voltada a esse assunto está sendo realizada em Aracatuba. A população vai ter acesso a diversos serviços de graça e a Priscila Andrade fala com a gente agora. Ela está no local. Pri, o que está sendo oferecido por aí? Uma boa prestação de serviço, Jéssica. Você está percebendo que o pessoal está na hora do almoço, certo? Só que até quinta-feira, aqui nesse centro de compras, bem no coração do calçadão de Aracatuba, na Marechal, vai receber, além do funcionamento normal, um local certo para você chegar sem fazer cerimônia e já encontrar um atendimento da saúde, porque é a Semana da Saúde que está com previsão para acontecer até quinta-feira. Ao meu lado, esse porta-voz dessa saúde, que é o Marcelo Benizio, administrador daqui, seja muito bem-vindo. A ideia de proporcionar serviço de graça é aproximar a população e também aproximar aquele cuidado com a saúde. Nós sabemos que com a pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer alguns exames, né? E aí essa demora também com relação a fazer esses exames, nós resolvemos o quê? Tomar essa iniciativa, que nós também pensamos assim, nós somos só questão, não é só uma questão comercial, vamos também fazer o social. E nós conseguimos trazer algumas empresas aqui, alguns profissionais da área da saúde, para nos ajudar nessa campanha. É justamente nessa ajuda da campanha que a gente vai ter um oferecimento de diagnóstico e serviço para identificar glaucoma e o que mais? Olha, a pessoa pode vir aqui fazer um exame de glaucoma, ela pode fazer o aferimento da pressão arterial, fazer um exame bucal para saber como é que estão os seus dentes. E o legal de tudo isso, pode também concorrer a muitos brindes. O pessoal vem para cá, faz bastante exames e almoça, ainda concorre a bastante brindes. Isso que é legal. Marcelo, muito obrigada. Para você, só para a gente dar o último rolezinho aqui, você está vendo que já começou, tá bom? Mas esse atendimento vai rolar até quinta-feira, até quinta-feira de graça, das nove da manhã até as cinco da tarde, aqui no Multishop. E a gente também, onde você vai encontrar nenhum tipo de, as portas não vão ficar fechadas, tá bom? Ó, e aqui uma média de atendimento, num bom atendimento, pode durar de até 20 minutos, porque o pessoal, além de receber o atendimento e os primeiros cuidados, gosta de bater um bom papo. Como a dona Neuza ali, ó, que está fazendo já seu exame, que se apontar alguma coisa, ela vai ser direcionada direto para um serviço, né, para ela concluir o atendimento dela. Então é isso. Até quinta-feira, hein, pessoal? De graça. É, o pessoal tem que aproveitar e aproveitar que está aí na frente de especialistas, de profissionais da saúde, para fazer os exames, que tem que ser feitos, e também já tirar todas as dúvidas, né, Priscila? Aproveita, já conversa com o médico, com os enfermeiros, afere pressão, vê a questão do olho, já faz os exames, enfim, tem uma série ali de serviços que estão sendo realizados de graça para você, que está passando ali pelo centro de compras, que fica bem no calçadão de Aracatuba e resolve, né, dar essa atenção maior para a saúde. Obrigada, viu, Priscila, pelas informações.